Meu Deus, nunca vi isso na minha vida, eu tava com isso O fogo ultrapassou a pista, já tá indo pro lado da Embraer Muito forte, muito... não tem como passar pela pista Não tem que voltar aí pro outro lado Muito alto as fumaças, muito... Talvez no vídeo não dá pra ter noção da proporção, o tamanho desse incêndio